Siqueira Júnior volta atrás após perder dinheiro e pede desculpas por falas homofóbicas. Depois de perder patrocínios, Siqueira Júnior decidiu pedir desculpas por suas falas homofóbicas no Alerta Nacional, programa exibido pela Rede TV. O apresentador disse que se excedeu e afirmou estar sofrendo muito com a situação. Antes de continuarmos já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais informações. O caso teve início após o jornalista criticar um comercial da rede Burger King sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, que trazia crianças falando de respeito. Ainda no programa, ele xingou gays dizendo que são uma raça desgraçada. Depois da repercussão das declarações, Siqueira Júnior virou alvo de uma ação do Ministério Público Federal que pediu indenização de 10 milhões de reais por danos morais, além de uma retratação. O maior impacto até o momento, no entanto, foi no caixa da Rede TV. Isso porque, várias empresas deixaram de patrocinar o Alerta Nacional. Diante das perdas, o apresentador fez um pedido de desculpas na edição do telejornal policial levada ao ar nesta terça-feira. Quero pedir licença para falar algo que está me incomodando. Venho recebendo milhares de mensagens incomodadas com um comentário que fiz sobre um comercial que se utilizou de crianças para promover a diversidade sexual. Recebi apoio de muitos, mas também fui alvo de muitas críticas e ataques, iniciou Siqueira Júnior. Digo e mantenho a minha palavra. Quem trabalha comigo sabe do profundo respeito que tenho por cada um. E não me importa sexo, religião ou cor da pele. Aqui todo mundo é tratado com respeito e muito carinho, afirmou. Preciso reconhecer que me excedi, no calor do comentário, defendendo a inocência de crianças que eu sempre defendi. Posso ter usado palavras que me arrependo, sou humano. Errei. Erro e vou errar, admitiu ele. O jornalista disse ainda que está sofrendo com o caso. Tenho sofrido muito por conta desta situação. Eu tenho a responsabilidade de pedir desculpas publicamente. Vou seguir nesta batalha para defender as crianças e a família tradicional, mas sem desrespeitar quem pensa diferente de mim. Você que discorda também é muito bem-vindo aqui, disse. Por fim, Siqueira Júnior pediu perdão por suas falas. A você que se sentiu ofendido, eu lhe peço perdão. Extrapolei como nunca e continuo contra o que vi no comercial. Mas como pai de família e homem de bem, o que posso fazer neste momento é pedir perdão, finalizou ele. O que você achou do pedido de desculpas do Siqueira Júnior? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais informações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!